Antes da bola rolar, a torcida se sentia em casa. O hotel onde estava concentrado o operário ficou repleto de torcedores que não conseguiu esconder a expectativa, a ansiedade, antes do confronto que valeria o título. Na Arena Pantanal, antes da luz apagar, o operário era mais perigoso, como nessa investida do lateral léu. Com três minutos de bola rolando, apagão no estádio de Copa do Mundo. Diversas lâmpadas se apagaram e a partida ficou paralisada por uma hora e vinte minutos. Quando a partida retomou, as duas equipes tinham propostas ofensivas e o primeiro milagre de São Simão foi aos 19 minutos. Jenison cabeceou para o chão e o Camisa 1 fez uma incrível defesa quase em cima da linha. O Fantasma respondeu com o Clayton, que aproveitou a sobra de bola na área e arrematou de primeira. Nos acréscimos, Simão salvou o operário novamente. Após cobrança de lateral, Adriano Pardal apareceu livre na pequena área e com uma defesa a queima-roupa, o goleiro segurou o placar fechado. No segundo tempo, o Cuiabá voltou novamente com o meia-doda, apostando em um meio-campo mais criativo. Com isso, o contra-ataque se tornou a opção do time de Gerson Gusmão, como nesse lance de Johnny, aos cinco minutos, que parou nas mãos do goleiro Vitor Souza. E aos três minutos, foi no meio-campo que começou a jogada, que levou o Fantasma ao gol. O volante Eric acionou Quirino, que invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado. A bola sobrou limpa na segunda trave para Bruno Batata empurrar para o gol e fazer alegria do torcedor Alvinegro, 1 a 0 operário. A partir dos 30 minutos, a tônica da partida era ataque contra defesa e o Fantasma, com uma marcação forte, neutralizava o adversário. Aos 45, mais três milagres aconteceram na Arena Pantanal. No primeiro, Danilo arrematou forte e Simão espalmou. No rebote, Doda arriscou e o goleiro Alvinegro fez mais uma defesa. A mesma jogada ainda, teve uma bola na trave do Fantasma, em desvio de Eric. Com isso, ninguém mais tiraria a taça das mãos do operário. Final de partida e o Fantasma campeão brasileiro da Série C. É campeão! É campeão! Agradecer a esse grupo maravilhoso de jogadores que a gente tem, essa comissão técnica. Nos preparamos demais, escutamos umas besteiras que não se deveria falar pelo nosso grupo, né? Por ter deixado eles virarem o jogo. A gente jogou contra uma equipe de muita qualidade, muito bem treinada. Mas a gente cumpriu função tática, fez o que o Gerson pediu. Jogadores três, quatro disputando uma bola. Isso não tem como. Deus abençoa e nos iluminou hoje aqui. Conseguimos o bicampeonato. Para aqueles que criticam e que não acreditaram, a gente veio aqui e foi campeão. Quem fala antes paga. Eu falei, fui bem claro. Deixa eles falarem, deixa eles gozarem. Deus age na hora certa. E a Gil hoje está de parabéns. Toda Ponta Grossa, inédito! Bicampeão, ninguém teve esse título no Brasil. E nós temos para Ponta Grossa. Parabéns, Ponta Grossa! Final de partida com vários ingredientes, com vários milagres do goleiro Simão, com o apagão no estádio, mas principalmente do Bruno Batata, que ele mesmo conta que sonhou que faria o gol do título de campeão brasileiro do Operário. Olha, eu não vou mentir. Minha esposa é prova. Eu mandei uma mensagem para ela antes de vir para o estádio. Falei que não saia dentro desse estádio se eu não fizesse o gol e a gente não fôssemos campeões. Ela está de prova. Mas é mérito de um grupo todo que trabalhou muito, quis o destino que a gente trouxesse. A gente queria levar o jogo para Ponta Grossa, não foi possível. Nós estamos aí no estádio de Copa do Mundo, nesse palco, grande palco. Lutamos muito, corremos muito, sofremos muito, mas o Operário é bicampeão e a torcida de Ponta Grossa está feliz e eles merecem. Um final duríssimo, difícil, uma grande equipe, mas nós também temos uma grande equipe, uma equipe de guerreiros que quando precisou se entregar aí nos últimos 15 minutos, deu a alma, deu a vida pelo clube, pelo escudo do Operário. E a gente conseguiu segurar uma pressão que saberia que ia acontecer com o adversário dentro de casa, precisando empatar o jogo. Então o sistema defensivo foi muito bem. sem o Simão numa grande noite, mas o todo, o grupo, o grupo está de parabéns por tudo aquilo que buscou durante o ano. Acho que hoje é só a coroação de tudo aquilo que eles fizeram durante toda a temporada. Aplausos Aplausos